Suamusica.com.br Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos compreendam me olhando Ainda bem que ainda tem uma com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei Vida de casada é boa, só perto pra te solter Vida de casada é boa, só perto pra te solter A vida de casada é boa, só perto pra te solter Música do nosso DVD WS em My Yumi Beach E tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando E meus amores antigos compreendam me olhando Ainda bem que ainda tem uma com a safada vida boa Sonhei que tava me casando e acordei Desespero, vida de casada é boa, só perto pra te solter Sonhei que tava me casando e acordei Sonhei que tava me casando e acordei Sonhei que tava me casando e acordei Olha o sabrão do macapá Vida de casada é boa, só perto pra te solter Lúcio Sonhei que casada é boa, só perto pra te solter Julio Sonhei que casada é boa, só perto pra te solter Se esconder lá na barra Se hoje tá eu em off na balada Fui passado a sair de casa Meus amigos sabem que eu não lego um open bar Me dei um vale night, Deus me livre, ela me achar Tudo aqui dentro, pode beijo E mesa sempre nova no escurinho, vai dar bom Já tava no clima, quase que me apaixonando A perna gelou, meu celular tava vibrando Deu pior, a casa caiu, a polícia tá chegando A mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fujo do flagrante, mando cheque lá de casa E a polícia tá chegando A mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Eu fujo do flagrante, mando cheque lá de casa Se é safadão e se é garota, vipe Eu disse sexta, eu em off na balada Eu fui forçado a sair de casa Meus amigos sabem que eu não lego um open bar Me dei um vale night, Deus me livre, ela me achar Tudo aqui tentado, pode beijo Sem padrão, mesa sempre nova no escurinho Já tava no clima, quase que me apaixonando Perna gelou no celular, tava vibrando Deu pior, a casa caiu, a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fujo do flagrante, mando cheque lá de casa Olha a polícia tá chegando A mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Eu fujo do flagrante, mando cheque lá de casa Se esconder ela não acha Isso aqui é do Amiga MCG15 Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga tem que ver que mais se ama Não esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga tem que ver que mais se ama Não esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama E foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga tem que ver que mais se ama Então esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É meu filho, o espocrato tá chegando Sábado o espocrato aí, tá? Ha-ha! Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Alô, Miguel Miguel das Praia, Antônio Torói O Átua Safadão, Vida Boa, Diego Se Limpa Oi, Június Davi Júnior, Alô, Pepeu, Sergi Vigília E o vereador Daniel Pezão Consuelito Música do Loquetinha no repertório novo do Safadão É mais uma pra tocar no paredão Jorge Luiz Moção Flodinhos Só quem tá solteira Senta e relaxa E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Bota o sucesso novo, Loquetinha e Safadão O pior que ficou top porque a banda é swingada Eu acho não é tal Você fica preparado de se senta 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 e relaxa Senta, senta Que que é isso, hein? Vai! Senta e relaxa Senta, senta Oi, Safadão Olha, a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pra dar um sucesso novo, Loquetinha e Safadão E o pior que ficou top porque a banda é swingada Tentei em gravações E que é o café Agora senta, senta, senta e relaxa Senta, senta Vai, vai! Bora! Senta, senta Senta e relaxa Senta, senta Para, meu rapaz A fita Francisco Senta, sangrão do Macapá Vai, Thiago Rins Longe, CD E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pra dar um sucesso novo, Loquetinha e Safadão E o pior que ficou top porque a banda é swingada Eu aciono a metal Vai, vai! Senta E eu disse, senta Senta, senta E senta e relaxa Senta, senta Galegu, dá cinco menas Bota pra estourar nas cabeças E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pra dar um sucesso novo, Loquetinha e Safadão Pior que ficou top porque a banda é swingada Eu aciono a metal Você fica preparada Eu disse, senta Senta, senta Senta e relaxa Eu disse, senta Senta, senta Senta e relaxa Senta, senta Agazo Produções Tarlane Cavalho Ô, o Tartan chegou Chegou E o nome dele é Néu, Loquetinha Tem que morrer Olha a pressão Isso é caminhar Vem! Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Poucas de batom no meu espelho E no canto do quarto Um travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor E pra cantar comigo Eu tenho prazer e alegria de chamar Meu parceiro, meu amigo safadão Vai safadão Vai safadão E agradecendo que subi na contramão Meu amigo caninano Tá muito bom Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado E cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Poucas de batom no meu espelho E no canto do quarto Um travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado E já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Querida Ana Valeu safadão Tamo junto Pega descendo Que subi na contramão Eita Jorge Luiz Carreta Moça Flor Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver só 18 anos, o que vai acontecer, já sabe né? E o que vai acontecer, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar E mistura o tequila e pode cair, ela só tem 18 anos, o que vai acontecer E mistura o tequila e pode cair, foi pra valer, ela só tem 18 anos, o que vai acontecer O que vai, e o que vai acontecer, vai dar PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Foi pro baile muito louca, ela que afim de se envolver, ela só tem 18 anos, o que vai acontecer Foi pro baile muito louca, afim de se envolver, ela só tem 18 anos, o que vai Bebeu, foi pro baile, tá bem que não chega com a maurinha Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar E mistura o tequila e o que pode cair, bebeu, foi pra valer, ela só tem 18 anos, o que vai acontecer Mistura o tequila e o que pode cair, bebeu, foi pra valer, ela só tem 18 anos, o que vai acontecer No paredão da moça foi Vai dar PT na frente do paredão Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai, mãe, vai! Sérgio, será mucueca, eu estou contigo, Sérgio! Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é corda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ali porque Sabe que eu vou voltar Você quer a cara da parade no amor Caminhão, pôr de pessoa Olha onde você tem Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo ver Seja um seroma cuecaço Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é corda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa aí porque Sabe que eu vou voltar Eu sou o Eliton Jesse Rocha, Cedrez, tamo junto Moçada da Cor e Fiordão Olha meu sorriso E vamos por parte Te falo meu nome Você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ao parque E você escolhe E eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos construir o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Deixa E deixa o beijo rolar Deixa Deixa tudo durar Eu disse vamos por partes Eu te falo meu nome Eu te falo meu nome Você o seu Mas que prazer te conhecer E fala mais de você E o que prefere fazer Balada ao parque E você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos construir o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar Deixa 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 rolar Deixa 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 o beijo durar E vamos por partes Eu te falo meu nome Você o seu Que prazer te conhecer Eu quero que sua casa pegue fogo Mas eu vou correndo Só pra te salvar Eu quero que seu mundo caia Do décimo oitavo andar Mas eu vou voltar Quero mais não Quero não Esse meu coração Não dá pra confiar Quando eu digo que eu te amo Logo, logo eu mudo os planos Deixa pra lá Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo Te salvar Te esquecer E te lembrar Vai me matando Essa dúvida Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo Te salvar Te esquecer E te lembrar Como eu odeio te amar Meu amigo Regis Apostador Um abraço Regis Paulino Júnior Cabelireiro Um abraço Paulino Rogério Corufino Doutor Flávio Doutor Jefferson Coifia Doutor Eu quero que sua casa Pegue fogo Mas eu vou correndo Pra te salvar Eu quero que seu mundo Caia Do décimo oitavo andar Mas eu vou voltar Quero mais não Quero não Esse meu coração Não dá pra confiar Quando eu digo que eu te amo Logo, logo eu mudo os planos Deixa pra lá Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo Te salvar Te esquecer E te lembrar Vai me matando Essa dúvida Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo Vou te salvar Vou te esquecer E te lembrar Como eu odeio te amar Eu quero que sua casa Pegue fogo Mas eu vou correndo Só pra te salvar Vai em Brasão Vai em Brasão Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Pega a catuapa Depois de uns cortes Ela ficou animada Fiquei sabendo Tiago Rica Então para Já pode ficar pelada Não respira Que a gaza tá bagunçada Se tá travada no safado Tão no alas ao destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança da caboclo Vamaí O nome dele é Josão João Amaral Vai Vai João Vai Vai em Brasano Vai Cadê Hélida? Vai em Brasano Aqui Vai em Brasano Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Pega a catuapa Depois de uns cortes Ela ficou animada Fiquei sabendo Que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a gaza tá bagunçada Se tá travada Não perde gama Ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco Vamaí Vai se aproveitando Mas sei Vai em Brasano Vai em Brasano Ah, 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 ah Vai em Brasano Ah, ah Eita Ah, papai Há muito tempo Que eu quero você Tenho inveja Do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor E o que eu preciso Pra te convencer Te dou a prova De quem já te ama É só Agora é coisa de rico Jonas Liró Te dou o céu pra voar Uma casa ao beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa Eu dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Eu só não largo a bebida Te dou o céu pra voar Uma casa ao beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Eu só não largo a bebida Meu nome diz qual a melhor cerveja do Brasil Seja pela tradição ou pela condição Sai do seu quadrado, menino Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor E o que eu preciso Pra te convencer Te dou a prova De quem já te ama É só dizer Te dou o céu pra voar Uma casa ao beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa e comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Eu só não largo a bebida Te dou o céu pra voar Uma casa ao beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa e comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Arrapa dura, sentença, meu filho Larga essa bebida Arrapa dura, sentença, meu filho Fiz valisei, mas não vou Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Joga a mãozinha em cima Da minha vida você não merece Quero ouvir, quero ouvir E mais isso Eu já bebi demais Faço tudo com seu nome Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro Andamãs Eu não vou sentar Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Se é a gente Se é o seu nome Qualquer Se é o seu nome Se é o seu nome Fiz valisei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Já Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida Da minha vida você não merece Baixinho, baixinho Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro Eu não vou me atentar Faço o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro Da manhã Eu não vou me atentar Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Cadê o gritinho de Maceió? Ó Mais um toquinho, hein? Coitado Coitado do cara Coitado do cara que largou Agora aguenta ela Eu já tô vendo ela Bebendo ela Tercendo ela Fazendo o que nunca fez Tá lembrando que já teve Tá delicando Já passou a ver Reza pra não se arrem Quero ouvir, meu senhor Socorro que não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a rocha Na batida do paredão Bebeu, desceu Na batida do paredão Bebeu, desceu Vão conosco Na batida do paredão Bebeu, desceu Vão conosco Na batida Cadê o gritinho das mulheres solteiras? O atleta do paredão O atleta do paredão Acredou liberado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Agora aguenta ela E essa amiga dela Ô, coitado do cara Maredão, manil, motos Eu já tô vendo ela Bebendo ela Descendo ela Fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve Ex Tá nem ligando Já passou a ver Apostador Reza pra não se arrepender Lúcio Santa Cruz Socorro Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando a data começar a dançar na batida Bebeu, desceu Vão conosco A viana A vida A grila Vem, desceu Vão conosco Na batida Do paredão E aí, Nel Splut Janas Lira Tiago Rica É o terreno e gravações E até a puta Chega na pegada Do rap E é na batida E é na batida E é na batida Eu não te vejo, que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos Quero ouvir vocês, vai! Eu não te dei, a saudade acumulando E acumulando eu já não sei Até que bom, alô Sueli, é desapostador Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou que O ar-condicionado que deve estar O ar-condicionado que deve estar O ar-condicionado que deve estar O que é que cê tá esperando? E já pensou no ar-condicionado, no 15 e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Em nome de escola é a melhor cerveja do Brasil Seja pela tradição ou pela curtição Saia do seu quadrado Saia do seu quadrado Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Um relógio conta as horas Enquanto eu conto os dedos Diga, e eu disse todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando E acumulando eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Na minha vida deu, um abraço, tá deu Já pensou? Yeah! A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Galeguin, vem! E já pensou? O ar-condicionado, no 15 e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Obrigado, Maceió Quem bate também chora Bruno! Agora eu sou o dono da razão O nosso amor está nas suas mãos Era questão de tempo Pra mim a gente não tem solução Não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo Porque quem ama Quem ama Eu sou o dono da razão Só na cama não, eu sou o dono da razão Como eu tanto fiz, canso Eu sou o dono da razão Cê bateu sem pena, nem pensou na hora Agora beija longe, quem bate também chora E agora eu sou o dono da razão O nosso amor está nas suas mãos, era questão de tempo Tem solução, eu não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo E quem ama também canta de correr atrás Só na cama não resolve mais O meu tanto fiz, cansou Cê bateu sem pena, nem pensou na hora Agora beija longe, quem bate também chora Cê bateu sem pena, nem pensou na hora Agora beija longe, quem bate também chora Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada Joga a mão e faz Faz o sinal Eu sou nós dois dentro do carro Com vidro todo fechado Você sorrelando e mim, me deixando todo oriçado Faz o que eu faço Pra nós dois fazermos sex Vou te levar pro baile e quando eu terminar eu pego Pego, pego, e quando eu terminar eu pego Pego, pego, e quando eu terminar eu pego Pego, 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 olha que eu pego Olha que eu pego, olha que eu pego Quando a tomada essa ela fica louca Quando o pé vem ela se solta Toma! Eu disse que você gostou Toma! Olha que toma, sua gostosa Toma, tô toma, tô toma, tô toma Eu disse que toma Toma, Tiago Rico, toma Vai! Jonas Lira Ô Miguel Ô Miguel Ô Miguel Ô Miguel Ô Centrão do Macapá Faz o sinalzinho da amizade Eu sou nós dois dentro do carro Com vidro todo fechado Você sorrelando e mim, me deixando todo oriçado Porra, faz o que eu faço Nós dois fazermos sex Vou te levar pro baile e quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego Terminar eu pego Pego, pego, e quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego Enquanto eu terminar eu pego Pego, pego Quando a tomada essa ela fica louca Quando bebe, bebe, bebe Ela se solta, toma Ai, 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 ai Eu disse que toma, toma Toma, toma, sua gostosa Toma, toma Eu disse que toma, sua gostosa Toma, toma Estecladinho do champa Carreta, moça, flor Cadê o gridinho? De, 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 massa Sucesso da fenomenal Márcia Felipe Daqui eu quero ouvir vocês, vai Quem aprendeu a dançar que é bom demais Vai envolver sem a batida do papai Destreme tudo enquanto sofre batidão Toca a corneta Sacode o médio Caleguindo as encomendas Vai. Vai descendo, 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 sobe, 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 so Tá fazendo essa dança A mina tá danada, joga na boca Toca corneto, sacode o médico A mina tá boa, dedica o meu marido Vai descendo, vai descendo Sobe, só sobe, só sobe, 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 sobe Cadê o bababaquite? Eu desci, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai, vai Sobe, só sobe, só sobe, sobe Júnior e Piana Esse aqui é do meu patrão, Jorge Luiz, nossa flor, diz essa ele gosta Falei no Júnior, cabeleireiro, meu patrão Você partiu meu Mas meu amor não E agora vai sobrar então Diga aí, diga aí Você partiu meu Ai, ai, ai meu coração Mas meu amor não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cá E se eu não pardo nem dinheiro Me tira a guarda, amor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se lá fosse eu fui caseiro Quando passa eu sou teu Tô na vida de solteiro Chega a mão pra cima e diga aí, diga aí Você partiu meu coração Sandrão do Macapá Não tem pra ser Agora vai sobrar então Mauro, né? Mauro Cordeiro Um pedacinho pra cá Desqueira Ouça um pedaço Não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho Se não deu Se não deu eu me encontro a vizinha Na terceira eu encontro a vizinha Do lado Quartel de alta Aquela menina que mora Na esquina da rua de baixo Quinta começa Já de manhã cedo Porque tem mais duas Não dá pra negar Fim de semana Tá tudo embolado Joga a mão pra cima Eu quero ouvir você cantar Você partiu meu Ali são joias Mas meu amor não Não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Caminhão, posto, pessoa Um pedaço pra cá Desqueira Só o quê? Você partiu meu coração Ai, 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 meu coração Mas meu amor não Não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Só vocês Um pedaço pra cá Desqueira Só um pedaço Hoje eu tenho certeza Vou pra cima da mesa Me segura Louro CDs Tá doendo demais esse meu Daniel Perdigão Aqui é o salto Hoje veio eu diga Hello E trouxe o cheiro E o gosto da boca dela Dá pra sim Deu fazer uma besteira Tem um litro e um copo O refrão vocês cantam Como é que é? Diz Chora não paga, poxa e nem faz mal Rose 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 O beijo De uma coisa Se eu ligar pra ela Estraga a minha vida Ou a vida dela Lídia 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 Loura e um beijo Tô no fundo do poço Tô no fundo do poço Marela Lídia 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 Líd E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Load certeza, nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é o barraco, ele tá procurando Dia nos flagra a China CTS Eu já estou sabendo que ele tá dizendo que vai me matar Filho, imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu amar, te faço de laranjinha e chupo você todinha Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Eu já estou te amando e quero só você Eu te faço de laranjinha e chupo você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Para a dor das primas Nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Olha o barreira, produções, ele está procurando o dia nos flagrar Já fiquei sabendo que ele tá dizendo que vai me matar Hein? Que? Eu já estou te amando e quero só você Eu já estou te amando e quero só você Eu já estou te amando e quero só você Eu já estou te amando e quero só você Te faço de laranjinha e chupo você todinha E você gostou, Joana? O nome dele é Galequim das Encomendas Bora Galequim, Galequim tem muitos por aí Mas Galequim das Encomendas só tem um meu filho E ele tá aqui Eu já estou te amando e quero só você